Ei Paulinho, os pinhaços do véi quebrou pai, quebrou, sucesso, pisadinho de luxo Os pinhaços do véi, quebrou, os pinhaços do véi, quebrou, os pinhaços do véi, quebrou E puxa o pole, puxa o pole, sofoneu Isso é Diego Souza, Paulinho e pisadinho de luxo Sucesso dos aqueles que tá na boca da galera Um velho no meio do salão, com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaços do véi começam a endurecer Olha aqui um velho no meio do salão, com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaços do véi começam a endurecer Os pinhaços do véi quebrou, os pinhaços do véi Do velho pra vou, do velho pra vou Espinhaço do velho pra vou O Espinhaço do rei tá todo quebrado Olha pra cima, pai! E puxa o pole, Paulinho do acordeão Sucesso do Zé Quê! Um velho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O Espinhaço do rei começou a endurecer Olha aqui o velho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O Espinhaço do rei começou a endurecer O Espinhaço do rei Quebrou o Espinhaço do rei Travou o Espinhaço do rei Travou o rei, travou o rei Travou o Espinhaço do rei Travou o Espinhaço do rei Tá todo quebrado Esse é o Diego Souza, Paulinho e Pizanito e Moncho Sucesso do Zé Quê! Que tá na boca da galera! O Espinhaço do rei Quebrou 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 o Espinhaço do rei